Nós temos aqui dois dos melhores celulares do mercado atual. Os novos Galaxy S24 Ultra e iPhone 15 Pro Max são o que Samsung e Apple tem a melhor para oferecer na faixa mais cara de dispositivos. E eles até se parecem em vários aspectos, telas grandes e de alta qualidade, câmera com zoom óptico de 5x, titânio na moldura e desempenho bem forte. Mas apesar dessas semelhanças, eles também compartilham diversas diferenças. E é sobre isso que falaremos hoje, o que S24 Ultra e iPhone 15 Pro Max tem de tão bom que podem influenciar na sua escolha. Eu sou Wellington Arruda, editor do Tecmundo, e esse é o comparativo entre dois dos celulares mais caros e melhores do mercado. Vamos lá! Sabemos que o design é algo bastante subjetivo, então eu vou falar logo de cara. Eu acho esses dois aqui muito bonitos e bem construídos. Vou ficar em cima do muro mesmo, tô nem aí. Mas não só isso, eles são bem grandes, apesar do iPhone ser um pouco menor e eles também são pesados. Se a gente comparar esses novos celulares com as suas versões anteriores, pouquíssima coisa mudou. Na verdade, eles foram apenas refinados. No entanto, no lado do S24 Ultra, nós agora temos uma tela plana e laterais um pouco mais retas, assim como no iPhone 15 Pro Max. No lado do iPhone, a principal mudança visual nessa nova geração versão está no novo botão de ação. Ele substituiu aquela chavinha do modo silencioso e adicionou atalhos rápidos ao celular. Se a gente fosse selecionar uma espécie de extra entre aspas no Galaxy, esse seria a caneta S Pen. Assim como a Apple, a Samsung agora traz o titânio na moldura do seu celular. O material promete não só ser mais leve, mas também mais resistente, algo que nós não pudemos atestar na prática, afinal de contas a gente não ficou tacando nenhum celular no chão nem tentando quebrar, dobrando eles. No entanto, no lançamento desses dois aparelhos, testes de youtubers mostraram que o iPhone quebrou com mais facilidade. Acho que isso é um ponto a se considerar. Mas olha, além disso, o titânio fez com que eles ganhassem novas cores. Todas elas trazem um aspecto mais fosco, tanto nas laterais quanto no vidro traseiro. Aqui com a gente, nós temos o iPhone no tom titânio azul e o Galaxy no titânio cinza. Mas olha, corre lá no nosso site, no tecnmundo.com.br, para conferir todas as outras cores. No mais, ambos os celulares contam com o conector USB-C, saídas estéreo de som e proteção contra água, que no iPhone talvez traga até alguma vantagem na submersão do aparelho. Eu honestamente gosto muito do visual e das características de ambos os celulares, como até mesmo as diferenças nas câmeras traseiras. Então, nesse ponto aqui, vocês decidem. Eu vou dar um empate. A Samsung usa um painel Super AMOLED de 6.8 polegadas no S24 Ultra, enquanto a Apple traz um painel OLED de 6.7 polegadas, os dois com bordas bem fininhas nas laterais. Ambos contam com tecnologia LTPO e a taxa de atualização que é variável, de 1 até 120 Hz. Uma rápida diferença entre eles está no sistema de câmeras e biometria. O celular da Samsung tem apenas um pontinho lá no topo da tela que é para a câmera frontal, e também ele traz o leitor de impressão digital que fica sob ela, que fica escondido na parte inferior do celular. No caso do iPhone, no iPhone existe o Face ID, ocupando um pouco mais de espaço lá no topo da tela. A Apple aproveita isso usando o Dynamic Island, que é uma função que exibe informações rapidamente e até funciona como uma espécie de widget interativo. A Samsung leva vantagem na resolução e no brilho da tela. O S24 Ultra tem 3.120 x 1.440 pixels, enquanto o iPhone tem uma resolução meio que proprietária da Apple, que é de 2.796 x 1.290 pixels. Com os dois lado a lado bem de frente mesmo, é um pouco difícil escolher um vencedor só por causa da resolução. As duas telas são de altíssima qualidade e carregam uma alta densidade de pixels por polegada. O Galaxy agora tem um vidro menos reflexivo e um pico de brilho de 2.600 nits contra 2.000 nits do iPhone. Na prática, isso significa que a tela do celular da Samsung é mais fácil de enxergar em ambientes ensolarados. E eu falo por experiência própria. A tela do iPhone é boa para essas situações, mas o S24 Ultra está na frente dele. Principalmente para usar a câmera, eu notei que o celular da Samsung tem vantagem nesse quesito do brilho ser mais alto. Mas o iPhone 15 Pro Max tem sim algumas vantagens. O celular da Apple é certificado para reproduzir vídeos em Dolby Vision, o que sobe um pouco o brilho da tela e deixa tudo com bastante contraste, apesar de parecer mais preciso na calibragem de cores no geral. Mas no Galaxy, é claro, você também tem uma ótima experiência para assistir. Só que a Samsung ainda permite que você altere rapidamente a resolução da sua tela, caso você queira economizar um pouco de bateria ou talvez não veja muito sentido em utilizar a resolução Quad HD+. Aqui, falando de tela, apesar da alta qualidade dos dois celulares, a Samsung entrega mais vantagens no S24 Ultra, como um vidro mais resistente, brilho mais alto e resolução maior, além de vários outros quesitos. Então, vai, ponto para o S24 Ultra tranquilo. Agora, uma rápida curiosidade e também uma dica, a Samsung trouxe aquele novo modo de tela sempre ativa do iPhone, que deixa o papel de parede aparecendo ainda assim para o S24 Ultra. É legalzinho, fica até bonitinho, mas ele foi bem criticado por usuários da Apple e gasta mais bateria. Se eu fosse você, eu usava o modo tradicional de tela sempre ligado em qualquer um deles. Já tratando-se de desempenho, nós temos dois ótimos aparelhos em mãos. O iPhone 15 Pro Max traz o chipset A17 Bionic, que é o primeiro do mercado com 3nm, com 8GB de RAM, além de uma GPU com 6 núcleos. Já o S24 Ultra traz o Snapdragon 8 de terceira geração, que é feito em 4nm, 12GB de RAM e com a GPU Adreno 750. Em uso cotidiano, os dois são muito bons. Eles rodam aplicativos com agilidade e são bem fluidos, o que acaba resultando em diferenças bem pequenas de desempenho. O iPhone até parece um pouco mais otimizado porque é tudo feito pela Apple, por exemplo, mas o Galaxy segura mais aplicativos em segundo plano por mais tempo do que ele. E sim, galera, o iPhone 15 Pro Max costuma esquentar mais do que o Galaxy S24 Ultra, mas ele também é o único, pelo menos até então, a rodar jogos como Resident Evil 4 Remake, Resident Evil Village e Death Stranding. Não da melhor forma possível, eu recomendo até vocês darem um pulo lá no canal do Voxel pra conferir, mas dá pra jogar sim. O Galaxy S24 Ultra também é muito capaz de reproduzir grandes jogos e com alta qualidade gráfica, mas ele ainda não traz nenhum título gigante, como os que nós temos em consoles, no seu catálogo. Vale notar que os dois celulares contam com tecnologias como 5G e Bluetooth 5.3, com Wi-Fi 6E no iPhone e Wi-Fi 7 no Galaxy. Aqui, considerando todo o conjunto, mesmo que o iPhone não tenha Wi-Fi 7, eu daria esse ponto pra ele. No lado do software, assim como a gente falou lá no primeiro ponto de design, as coisas podem ficar um pouquinho subjetivas. O Galaxy S24 Ultra vem com Android 14 e One UI 6.1, enquanto o iPhone 15 Pro Max traz o iOS 17. Eu honestamente gosto muito de usar o Android, mas eu também sou bastante habituado com o iOS. E agora, a Samsung vai atualizar os seus celulares por 7 anos, enquanto a Apple tem o costume de atualizar por cerca de 6 anos a versão do iOS. E isso é ótimo justamente para o consumidor, que vai ter um celular funcionando por mais tempo. E isso considerando que o hardware de ambos é bem potente. Em termos de personalização, o Android tá claramente na frente, e a customização da Samsung, no caso a One UI, tá cada vez mais polida. No iOS 17 você encontra um sistema que é fácil de ser utilizado e compreendido e também bastante integrado, com recursos como o modo Standby, o AirDrop e com os widgets interativos que chegaram no iOS 17. Já a Samsung aposta no Galaxy AI, que é um conjunto de recursos baseados em inteligência artificial. Eles incluem edição e criação de imagens, transcrição de gravações de áudio, tradução de textos para qualquer aplicativo com o teclado Samsung e muito mais. Vale a pena checar tanto a nossa análise do S24 Ultra, quanto o nosso vídeo dedicado sobre o Galaxy AI para conferir todos esses recursos de pertinho. A Samsung resolveu continuar com 5.000 mAh de capacidade de bateria no S24 Ultra. Ele ganha na velocidade de carregamento, que chega até 45W, e também pode carregar outros aparelhos via wireless com 4,5W. No caso do iPhone 15 Pro Max, a bateria tem 4.441 mAh de capacidade, que é um pouco mais do que a última geração, e traz carregamento de 20W. Mas vale notar que os dois aparelhos também contam com carregamento sem fio, mas a Apple vai além aqui. O iPhone suporta o padrão Ti 2.0, apesar de ambos atingirem 15W de potência. No entanto, o celular da Apple traz o MagSafe, que é aquele sistema de ímãs que ficam na traseira do aparelho. Você pode acoplar acessórios nele, como porta-cartões e até posicionar o celular em suportes. Agora, falando de autonomia, o Galaxy é quem vai além. Durante o review de ambos, eu tive uma média de tela ligada por volta de 7 horas, com uma sobrinha de bateria no final do dia. No caso do iPhone, essa sobrinha, entre aspas, era de cerca de 20%, e no S24 Ultra ela foi de até 40%. Já com testes mais sintéticos, a coisa foi até que meio parecida, tá? Reproduzindo filmes e vídeos em diferentes aplicativos, os dois aparelhos tiveram uma descarga média de menos 4% por hora. Com os jogos, ela foi de menos 8% a até menos 12% no iPhone, e de menos 7% a até menos 8% no S24 Ultra. Isso, é claro, dependendo do título. Nesse caso, falando de bateria, não tem como negar, né? O S24 Ultra, falando de autonomia, tá na frente do iPhone 15 Pro Max sim. Quando a gente parte para as câmeras, é claro, a gente também parte para uma boa briga entre o iPhone 15 Pro Max e o Galaxy S24 Ultra. Os dois celulares trazem conjuntos bem competentes tanto para fotos quanto para vídeos, mas com as suas particularidades e até algumas semelhanças. Além do iPhone, o Galaxy agora traz uma câmera de zoom ótico com alcance de 5X. O celular da Apple saiu de um zoom ótico de 3X para esse novo, enquanto o da Samsung reduziu o alcance ótico de 10X com essa troca, e promete compensar isso com a resolução mais alta na câmera. No S24 Ultra, nós temos a câmera principal com 200 megapixels, a ultra-angular que tem 12 megapixels, a telephoto com zoom ótico de 3X, que continua aqui e tem 10 megapixels, e a nova telephoto de 50 megapixels é a única câmera diferente do S23 Ultra e que agora traz o zoom de 5X. Para selfies, ele tem uma câmera de 12 megapixels. No iPhone, as câmeras são de 48 megapixels, que é a principal, a ultra-angular que tem 12 megapixels e a de zoom ótico, que também tem 12 megapixels, assim como no sensor frontal. A câmera principal do S24 Ultra parece capturar um ângulo um pouco maior do que a câmera principal do iPhone 15 Pro Max e também faz imagens com cores mais vívidas. Normalmente, elas fogem até um pouco ali de um tom mais realista, algo que pode agradar na hora de compartilhar as imagens nas redes sociais, por exemplo. Já o iPhone possui maior alcance dinâmico e captura imagens com ótima fidelidade de cores, sendo menos exagerado na saturação. Notem que o iPhone faz um bom trabalho com as sombras e mantém um alto nível de detalhes nas imagens. O céu, por exemplo, ele pode ficar menos azul do que nas fotos feitas com o Galaxy, mas os detalhes e também as sombras parecem mais estáveis. Essa mesma regra se repete em cenários de baixa iluminação. Enquanto o Galaxy apresenta cores mais realçadas, o iPhone mantém as cores tanto de objetos quanto de pessoas mais próximas da realidade. O lado bom é que os dois celulares conseguem atingir um nível muito satisfatório mesmo em cenários desafiadores de nitidez, mas também vale observar que, em diversas situações, os dois aparelhos ficam muito próximos em relação à qualidade das fotografias. Algo a se notar também em ambos aparelhos é que a câmera de ângulo mais aberto tem um ótimo balanço de branco e captura bons detalhes em cenários bem iluminados. Já em período noturno, essas câmeras empolgam bem menos do que todas as outras e perdem muitos detalhes. Mas as duas empresas fizeram um bom trabalho sim com a câmera de zoom óptico com 5x de alcance. Seja para uma fotografia normal ou então com o modo retrato, os dois celulares garantem imagens bem bonitas e nítidas. Eu notei, porém, que o iPhone parece manter alguns detalhes a mais do que o Galaxy, principalmente de objetos mais distantes que deveriam estar em foco em uma cena. Em vídeos nós temos aqui uma situação relativamente parecida. Enquanto o S24 Ultra costuma aumentar demais a saturação das imagens, o iPhone se mantém mais fiel às cores reais. O lado bom disso é que os dois aparelhos têm um ótimo desempenho e são versáteis. Você encontra bastante nitidez, uma boa gama de opções para gravar, inclusive com modo manual e resolução 8K no S24 Ultra, além de um bom sistema de estabilização. Quanto a isso, podemos afirmar que o iPhone 15 Pro Max tem sim uma leve vantagem em relação ao celular da Samsung quando você está em movimento, mas não é nada tão superior assim. Se você estiver filmando durante o dia em um local bem iluminado, vai notar que a imagem de ambos os aparelhos é muito bacana. Novamente, o Galaxy deixa todas as cores mais saturadas, o que pode ser até vantajoso em alguns casos, mas o iPhone não fica para trás e também captura ótimas cores. Já em cenários noturnos, as câmeras de ângulo aberto, novamente, nos dois aparelhos são apenas razoáveis, sabe? Nesses casos, eu prefiro usar a câmera principal e me afastar um pouco do objeto de destaque, que é para atingir um nível maior de detalhes e também de coloração. No fim das contas, o S24 Ultra ainda traz controles manuais mais completos, assim é possível compensar essa saturação exagerada que o celular aplica. E isso tanto em fotos quanto em vídeos. Já o iPhone é mais direto e também mais rápido para fazer fotografias, mas ele fica para trás nesse quesito. Ou seja, do meu ponto de vista, o S24 Ultra tem uma certa vantagem para fazer fotos pela sua versatilidade, o que inclui ainda aquele zoom supergigante de 100x, mas que você talvez não precise pela baixa qualidade. Já o iPhone fica na frente na gravação de vídeos. Além de todos os pontos que nós citamos aqui, o celular ainda pode fazer filmagens em log, permitindo uma edição mais aprofundada posteriormente. Essa, inclusive, é uma vantagem trazida pela entrada USB-C. Fazendo uma rápida recapitulação deste comparativo, o S24 Ultra fica diretamente na frente em tela, software, bateria e fotografias. Já o iPhone 15 Pro Max leva vantagem no desempenho e na gravação de vídeos. No entanto, note que estamos falando de dois dos melhores celulares do mercado. Eu tive a oportunidade de usar esses dois modelos e falo tranquilamente. Qualquer um que você escolher aí é ótimo, tá bom? Pode ir sem medo. Os únicos impeditivos, entre aspas, que eu vejo que podem afetar na tua decisão são os preços e também as escolhas mais pessoais, como o de design, recursos e sistema operacional. Ambos trazem ótimas câmeras, desempenho de ponta, softwares bem polidos e baterias competentes. E não é de se esperar uma experiência menos rica, né? O preço sugerido para o iPhone 15 Pro Max é a partir de R$ 9.299,00, enquanto que o S24 Ultra mais barato custa R$ 9.999,00. Mais uma vez, preços sugeridos. Mas e você, prefere qual desses dois? O S24 Ultra ou o iPhone 15 Pro Max? Conta aqui embaixo pra gente e não se esquece de se inscrever no nosso canal e também de conferir as análises de cada um deles. Fechou? Valeu então, até a próxima! Tchau!